Por que mulher, quando me vê, pôs gil de mim? Se eu fui um deles, que evitei que eu fiz de fim Disse que adeus, me chamaste de derruir Hoje me odeia, sei que o mundo é mesmo assim Mas não importa mulher, eu sigo meu ideal E Deus é meu julgador, não quis fazer-te o mal Apenas eu evitei destruir um lar honrado Agora julguem amigos, qual de nós dois é culpado E quando um dia a saudade te apertar Vai chorar recordando aqueles beijos ao luar Estarei longe, muito além de céus e mares Pois nada, nada disso vale o preço de dois lares Mas não importa mulher, eu sigo meu ideal E Deus é meu julgador, não quis fazer-te o mal Apenas eu evitei destruir um lar honrado Agora julguem amigos, qual de nós dois é culpado Agora julguem amigos, qual de nós dois é culpado E quando um dia a saudade te apertar Vai chorar recordando aqueles beijos ao luar Estarei longe, muito além de céus e mares Pois nada, nada disso vale o preço de dois lares